Bom dia, meu povo! E aí, tudo bem? Tudo dominado? Tudo tranquilo? Estão preparados para mais uma aula? E aí? Tão ou tão? Sim. Ah, sim, tia. Agora, meu povo, você tá com som? Não? Uma hora dessa? Sim, então. Não pode. Aqui tá fazendo frio. Fazendo frio? Pô, eu tô morrendo de calor, meu filho. Tia, eu tô acordada desde seis anos. Tô muito quente. Pois não é. Tô muito quente. Bora lá, meu povo, ó. O que vamos ter na nossa aula de hoje? Primeira coisa, a gente vai iniciar com a chamada. Lembrando vocês que eu faço a chamada duas vezes. No começo da aula e no final da aula. Então, aqueles bonitinhos, aquelas bonitinhas que têm mania de ficar saindo da aula. Cuidado pra não ficar com falta. Segunda informação. Dúvidas, perguntas, participação na aula. Vamos procurar fazer utilizando o microfone. Caso você não tenha, aí você manda mensagem. Se não tiver. Se ele tiver quebrado, tiver problema, não tiver funcionando. Mas tirando isso, microfone. Terceira informaçãozinha. Atividades com relação ao class. Sigam as instruções. Se eu colocar lá, copiar no caderno e responder, significa copiar e responder. Se você vai responder no livro, não precisa copiar no caderno. Se você vai copiar, então tem que ser tudo completo. A não ser que eu mude a orientação. Outra informação. Fiquem atentos ao prazo de entrega. Não deixe passar. Calma. Por quê? Se você deixar passar o prazo de entrega, a pontuaçãozinha que tem lá, eu não vou colocar a mesma. Então, se você entregou atrasado, eu vou corrigir. Mas se a atividade estiver valendo um ponto, eu não vou deixar pra você um ponto. Vou colocar meio ponto. Se estiver valendo dois, você só vai ter um ponto. Fiquem atentos ao prazo de entrega. Vai lá. Quarta de entrega, tia. Prazo de entrega. O prazo de entrega sempre aparece do lado lá quando eu coloco a atividade. Tem a data de entrega. Prestem atenção. Lá no class. Não é na agenda. É lá no class. Fiquem atentos, tá? Alguma dúvida sobre isto? Não. Ô, tia, tipo, se copiar as perguntas, né, assim, do livro que tiver atividade, pode copiar no caderno só a resposta? Se você tem um livro, como é? Se você tem um livro e for copiar no caderno aí querer só as respostas, é isso? Aham. Vamos abrir sessão, né? Então, vamos modificar, né? Se você, se você tem um livro, então pode ser só as respostas. Se não tem um livro, eu quero perguntas e respostas. Ok? Entendi isso? Se você tem um livro, não foi? Sim. Pronto. Muito. A aula de... Chegue agora. A aula de ontem... De ontem... Quem não assistiu? Pode falar a verdade. Eu. Eu. Eu quem? Eu. Eu quem? Eu. Davi, o Davi, o Danadinho. A grande maioria não assistiu a aula de ontem, é isso? Exatamente. Pois é. Na aula de ontem, tem uma atividade. Além da videoaula que vocês têm que assistir, tem a atividade que é a página 73. Fizeram? Eu fiz. Eu fiz a atividade. Eu fiz. Como é que vocês fazem a atividade sem assistir a aula? Tinha, tava na agenda, Tinha. Tava na agenda. Vai compreender? Vai compreender? Não. Não vai. Não. Aí você deve estar dizendo assim, ah, professora, mas tinha na agenda? Tinha. Eu vou aqui na minha agenda, ó. Tem lá assim, ó. Quarta-feira, dia 3 do 3. Conteúdo, população brasileira. Link da videoaula. Tem o link. Aí tem atividade, livro, página 73. Meu povo, não é só fazer atividade, não. Vocês têm que assistir a aula. Porque nem sempre a aula da quinta-feira é a continuação do assunto da aula da quarta, não. E quando for continuação, não é a mesma coisa de lá, não. Então, vocês têm que saber o conteúdo completo. Bora deixar de preguiça, seguir o que tem na agenda, meu povo. Entendidos? Sim. Entendidos? Bora lá. Continuando sobre o que vamos fazer hoje, vamos começar com a chamada que eu falei, que ia fazer no começo da aula e no final da aula. Então, bora respondendo. Ana Beatriz. Ana Júlia. Prazer. Ana Lara. Caio. Ana Lara. Caio. Caleb. Davi. O que, irmã? Opa. Eu tô aqui. Opa. Francisco Guilherme. Nicolas. Ah, oi. Ora, oi. Ricardo. Riquelme. Presente, professor. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Ícaro. Bom dia. Ícaro. Isadora. Presente. Johnny. José Lucas. Presente. O que é isso? Nome bonito na aula. Não, é porque eu vou ser a notificação da economia. Leonardo. Matias. Adielle. Eduarda Moraes. Eduarda Moraes. Eduarda Moraes. Maria Fernanda. Presente. Paulo Rafael. Presente. Presente. E Uri. E Uri. Final da aula, faço de novo a chamada. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. População Brasileira. Continuação do assunto de ontem. E aí, nós vamos, ó. Continuar o assunto. Então, vocês vão precisar, quem não assistiu a aula, assistir a de ontem. Como muita gente não assistiu a aula, por preguiça, eu não vou fazer a revisão. Vocês vão ter que assistir a aula. Estão me ouvindo, né? Sim. Tia. Oi. É bom anotar? Não. Não precisa anotar. Precisa que você preste atenção. Mas é prestar atenção mesmo. Não é ficar com a tela do computador ligada, com o celular ligado e fazendo outra coisa, não. É olhando para cá. Então, nós temos o seguinte, ó. Dentro da nossa população brasileira. O Brasil, ele é considerado o quinto maior país do mundo. Deixa eu vir para cá. O Brasil é considerado o quinto maior país do mundo em duas categorias. Primeira categoria, em maior quantidade de terras. Então, ele é o quinto maior país que tem, ó. Tamanho, extensão territorial. Perdendo para quem, ó. Rússia, Estados Unidos, Canadá, China e o Brasil em quinto. Quando a gente vai para a população, o Brasil também está em quinto. Mas vamos ver, ó. Quem está na frente dele? Tem o maior número de habitantes. O maior país do mundo em número de habitantes é a China, com 1 bilhão e 300 mil habitantes. Em segundo lugar, a Índia, com 1 bilhão e 100 mil habitantes. Terceiro lugar entre os países mais populosos do mundo. Ou seja, tem o maior número de habitantes. Estados Unidos, com 314 milhões de habitantes. Em quarto lugar, a Indonésia, com 229 milhões de habitantes. E o Brasil está em quinto lugar. Com os dados atuais do nosso ano de 2021, Hoje, o Brasil, aproximadamente, tem cerca de 209 milhões de habitantes. Então, o Brasil está entre os cinco países mais populosos do mundo. Quem é o primeiro? China. Quem é o segundo? Índia. Terceiro? Estados Unidos. Quarto, Indonésia. E o Brasil está em quinto. Olhando para o mapa que tem ao lado, Vocês podem perceber que, No nosso território brasileiro, Nós temos tonalidades de azul. Ou seja, o tom do azul, ele está diferenciado. O que isso significa? Quanto mais escuro o território for, Ou seja, o estado for, Maior habitantes ele vai ter. Quanto mais claro ele for, Menor número de habitantes ele vai ter. Então, olhando para o mapa, Nós temos, ó, Alguns países, alguns estados que se destacam Entre aqueles que têm o maior número de habitantes. Começando lá de cima, nós temos, ó, Baía, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E aí, entre eles, Deixa eu sair daqui. Entre eles, Nós temos um estado que ele é considerado O maior do Brasil em quantidade de população. Vocês sabem qual é esse estado? E aí? São Paulo. São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. Vou voltar lá para o mapa. Se São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, Nós vamos ter um que tem o menor número de habitantes, Ou seja, é o menos populoso. Olhando para o mapa, Olhem qual é o estado mais claro que tem. E aí? Tá lá na região norte. Eu sei, tia, é Rondônia ou é Roraima? Roraima. Então, São Paulo... Ô, tia, tem um livro? São Paulo é considerado o maior estado em população, E Roraima ou Roraima ou Rondônia, que eu falei? Roraima. Roraima é considerado o menor em que? Em população. Então, recapitulando. Voltando para cá. O estado de São Paulo está localizado na região sudeste do Brasil. Ele é o que tem o maior número de habitantes. O estado de Roraima, que está localizado na região norte do Brasil, Ele é o que tem o menor número de habitantes. Há alguma dúvida? Há alguma pergunta? Não, não. Tia, tem isso no livro? Não. Se tem isso no livro, essa informação do maior e do menor? Não. Não tem. Mas basta prestar atenção à aula que você não vai esquecer. Não precisa anotar. A não ser que você queira. Mas não é obrigado, tá bom? Então, vamos lá. O mapa tem, tia? Tia, eu esqueci. Ok. Qual é o nome dos dois? O primeiro é São Paulo, o outro é qual? São Paulo é o maior, ou seja, tem o maior habitantes. E Roraima é o que tem o menor número de habitantes, tá bom? Continuando. A formação da nossa população brasileira, ela inicialmente, deixa eu vir para cá, Ela inicialmente, ou seja, começou através do momento que os portugueses, em 1500, desembarcaram no nosso território. Quando eu digo nosso território, eu estou falando do Brasil. Foi quando os índios, que já eram os habitantes do nosso território, que era um país desconhecido, uma terra desconhecida, Foi de encontro aos portugueses, quando os portugueses chegaram aqui, começou a ter o nosso processo de miscigenação. Então, brancos e índios. A partir daí surgiram novas raças. Então, nós temos dentro da nossa população, nós temos brancos, nós temos negros, mulatos, cafuzos, amarelos. Quem são os amarelos? São aqueles do processo de miscigenação com os japoneses, coreanos, indianos, ou seja, A população, as pessoas que vieram lá do continente asiático. Então, quem veio da Ásia para o nosso território, Diante disso, eles trouxeram um novo tipo de nomenclatura racial, que são os amarelos. Que é a mistura dos asiáticos com os índios, dos asiáticos com os brancos, dos asiáticos com os negros. Então, nós temos uma nova nomenclatura. Observem aí na telinha de vocês. Nós temos assim, ó. Historicamente, a população brasileira esteve ligada à expansão marítima europeia, que foi essa expansão marítima, foi a chegada dos portugueses no nosso território. E de que forma isso ocorreu? Portugal, as grandes navegações, saíram de lá com destino às índias. E por conta de fortes tempestades, naufrágeos que ocorriam lá no finalzinho do continente africano, eles resolveram mudar a rota, ou seja, mudar o caminho. Diante desse novo percurso, dessa nova rota, eles encontraram o nosso território. Foi aí que se iniciou a nossa transformação da população. Então, além da expansão marítima, depois tivemos o quê? O tráfico de escravos que foram os negros que vieram para o nosso território. Quando os portugueses começaram a explorar as nossas terras, eles precisavam de uma mão de obra para trabalhar para eles. Inicialmente, foi a mão de obra indígena, mas como os índios começaram a entrar em conflito com os europeus, porque eles não aguentavam mais ter uma mão de obra explorada, ou seja, não tinham mais sua liberdade. Por conta disso, ocorreu o genocídio, que significa essa palavra, o extermínio, o massacre da população indígena. Então, para substituir a mão de obra que já estava escassa, os portugueses começaram a comprar negros, e quem traziam esses negros? Eram os ingleses, no navio negreiro, trazia com destino ao continente americano, não era só para o Brasil, era para todo o continente americano, lá para a parte dos Estados Unidos, para a América Central, aqui no nosso território, América do Sul, todos os países, mas a gente fala do Brasil porque é o país que a gente habita, é o país que a gente mora. Então, nós tivemos os europeus, que foram os portugueses, tivemos os índios, e depois tivemos os escravos, que foram os negros. Foram esses três que deram início ao nosso processo de miscigenação. Com o passar do tempo, o povo lá do continente asiático, Japão, da Coreia, da Índia, da China, começaram a vir para o Brasil porque tinham uma perspectiva de vida, ou seja, estavam fugindo de conflitos sociais, estavam fugindo de perseguições religiosas, e estavam fugindo de guerras, e vieram para o Brasil, porque no Brasil até então não tinha nenhum desses problemas. Até aqui, há alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. O tia, você até tinha o nome daqueles três, dos três que eram os negros, os escravos, que formaram a miscigenação. Os brancos, os brancos, que foram os portugueses, os índios e os negros, que foram os escravos. Foram os três que deram início ao nosso processo de miscigenação. Bom? Obrigada. Continuando. Continuando. Nós temos aqui, ó, a população brasileira na atualidade, ou seja, nos dias atuais. Nós temos dois quadros, os estados mais populosos e os estados menos populosos. Aí, vocês vão perceber aquilo que eu falei lá no começo da nossa aula. Qual o estado que tinha a maior população e qual o estado que tinha a menor população. Com base nisso aqui, todos vocês têm caderno próximo, tem como anotar. Quem não tiver, corre lá para pegar o caderno. Quem não tiver, corre lá para pegar, que eu vou pedir para vocês anotarem isso aqui. que não tem no livro de vocês. Então, posso falar, né? Calma, Tia, não. Pera, menina. Tô calma. Tia. Oi. Eu vou tirar um print. Ai, vai tirar um print. Depois tira o print. Mas vai usar para a foto, Tia. Eu vou usar para a foto, Tia. Eu vou usar para a foto. Vai lá. Oh, que linda. Pô, vamos lá. População brasileira na atualidade. Pera, Tia. Tá tirando um print ainda, bora, meu povo. O print é bem bonito. Não, tá tirando um print nesse momento. Não. Copia. Vocês vão ter que copiar isso aqui no caderno, viu? Não vai ficar só em print, não. Ó o dedinho, ó. Bora lá. Quando eu falo população brasileira na atualidade, são os dias atuais. Atualmente. Então, o nosso primeiro quadro fala dos estados mais populosos. Qual é o estado que tem o maior número de população? Que a gente já viu no decorrer da nossa aula. E aí? São Paulo. São Paulo é o estado mais populoso. Depois de São Paulo, nós temos, ó, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. Lá no comecinho da aula, eu falei pra vocês, só que eu não falei na ordem. Aqui nós temos na ordem do primeiro ao quinto. Então, em primeiro lugar, São Paulo. Segundo, Minas Gerais. Terceiro, Rio de Janeiro. Quarto, Bahia. Quinto, Rio Grande do Sul. Então, o estado mais populoso é São Paulo. Aí, aqui do lado, ó. Oi. Eita, os negão da Bahia botam é pra atorar, né? Que isso é coisa que tu faz na aula? A aula sendo gravada, criatura. É, mas, a Rio Grande do Sul. Vamos aqui do lado. Vamos ficar, ó, prestando atenção na aula. Foco na aula. Os estados menos populosos. Nós temos três que se destacam. O primeiro, o Roraima. O segundo, o Amapá. E o terceiro, o Acre. Então, ó. Os três estados menos populosos. Aquele que tem o menor número de habitantes. Entre os três, é o estado de Roraima. Observando a telazinha de vocês. Quando a gente fala que os estados menos populosos são Roraima, Amapá e Acre. Esses três estados, eles estão dentro de uma região. Qual é essa região? Do norte. Região norte. Então, a região norte se destaca por ter os três estados menos populosos do Brasil. Já do lado lá, ó, os que têm maior população, São Paulo tá em qual região? Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Sudeste. Calma, vocês estão muito apressados. Tenham calma. São Paulo, região, Sudeste. Minas Gerais. Minas Gerais. Sudeste. Rio de Janeiro. Sudeste. Bahia. Nordeste. Rio Grande do Sul. Sul. Então, se eu fizer a seguinte pergunta, vou sair daqui, eu quero ver se prestar atenção. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os três maiores estados populosos do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É verdadeiro. Só que tem mais. Ó, o dedinho, ó. Falso. Eu falei São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Não foi isso? Acho que foi verdade. Vou voltar agora, ó. É São Paulo, Minas Gerais e depois Rio de Janeiro. Olha, olha a ordem, se ligue na ordem. Na ordem é São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Depois do Rio de Janeiro vem quem na ordem? Bahia. E depois vem Rio Grande do Sul. Sul. Agora, se eu perguntar, os três maiores estados, os que têm maior número de habitantes, estão localizados na região sudeste, verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Aí é verdadeiro. O único estado da região nordeste que está entre os cinco mais populosos do Brasil é o Ceará. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso não é o Ceará, é o estado da Bahia, 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 Bahia. E eu vou falar que o Rio Grande do Sul, localizado lá na região sul do Brasil, está entre os três que têm o maior número de habitantes, verdadeiro ou falso? Falso. Falso, que ele é o quinto. Então, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul são os que têm o maior número de habitantes. Os que têm o menor número de habitantes, Roraima, Amapá e Acre. Acre. Os três estão em qual região do Brasil? Norte. Rio Grande do Sul, o povo interno, gente. Tia. Oi? Tia. Oi. Então, a região sul-deste é a mais habitada. A mais habitada, a mais populosa. Eu sou muito esperta, ó. Sou muito esperta. Agora, os baianos... Deixa os baianos pra lá. Esquece os baianos. Deixa e procura a conversa por baianos. Então, com relação ao que a gente viu na aula, que foi a conclusão do que foi falado ontem, os três primeiros grupos, os três primeiros grupos que fizeram parte do processo de miscigenação do Brasil foi... Qual foi o primeiro? Os indígenas, os portugueses... Brancos. Os brancos, que são os portugueses. E o terceiro? E os negros. Dos negros. Os índios e os negros. Os escravos, mais uma vez. Índios, que já habitavam o nosso território, já habitavam o Brasil. Os brancos, que foram os portugueses. E os negros, que foram os escravos, que vieram lá da África. Então, ó, nós tivemos, ó... Quem já morava no Brasil eram os índios. Os brancos, que vieram da Europa. E os negros, que vieram da África. Esse foi o nosso processo de miscigenação. Até aqui, alguma dúvida? Nenhuma dúvida. É fácil, tia, né? Com relação à maior quantidade de população no Brasil, a gente viu que o estado que tem o maior número de habitantes é o estado de... São Paulo. São Paulo. O que tem o menor número de habitantes é o estado de... Roraima. Roraima. A região norte, ele tem três estados que se destacam com maior quantidade de população ou menor quantidade de população? Menor quantidade. Menor quantidade. E quais são os três na ordem? Roraima, Amapá e Acre. Roraima, Amapá e Acre. Roraima, Amapá e Acre. Anotaram as informações desse quadrado? Anotaram? Eu anotei só a metade, mas aí eu vou te aplique. Você pode colocar só a sigla também, não tem problema. Voltando para cá. Vimos que os cinco maiores estados do Brasil em população, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. Bom, lá no comecinho da nossa aula, a gente viu que o nosso território nacional, ou seja, o Brasil, ele se destaca entre os cinco maiores países do mundo, tanto em extensão territorial, que eu falei para vocês, como em população. Então, vou voltar para lá, para vocês recapitular. Vocês recapitular, ou seja, lembrar. Vimos isso aqui no comecinho da nossa aula, que o Brasil está em quinto lugar, em dois pontos. Maior extensão territorial e maior quantidade de habitantes, população. Com relação à população, quem está em primeiro lugar é a China, depois, em segundo, a Índia, em terceiro, Estados Unidos, em quarto, Indonésia, e o Brasil está em quinto. Mencionei para vocês lá no comecinho da nossa aula que a população atual, aproximadamente, do Brasil, é de quantos habitantes? Falei lá no comecinho. E aí? Atualmente, em 2020... 209 milhões. 209 milhões de habitantes. Então, por conta disso, ele fica em quinto lugar. China, com 1 bilhão e 300 mil, Índia, 1 bilhão e 100 mil, Estados Unidos, 314 milhões, Indonésia, 229 milhões, e o Brasil, 209 milhões. Então, esses são os nossos cinco países mais populosos do mundo. Pegando esses cinco como informação, me respondam. Qual dos cinco é o país que está localizado no continente americano? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. E Brasil. Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos e Brasil. São os dois. Estados Unidos na América do Norte, Brasil na América do Sul. Pegando esses cinco países, me digam quais são os que estão no continente asiático. China, Índia, Indonésia. China, Índia e Indonésia. Então, eu posso dizer para vocês que os nossos cinco maiores países em população, ou seja, que tem o maior número de habitantes, estão localizados no continente americano e no continente asiático? E aí? Sim, pode. Sim, pode. Eu posso dizer para vocês que, vou colocar a tela, China e Índia são os dois países mais populosos do mundo e estão localizados lá no continente asiático? Pode sim. Sim, sim. E aí vem a última pergunta. Pegando China, Índia e Indonésia na Ásia. Estados Unidos e Brasil na América. Então, entre os cinco países, eu posso dizer que o continente asiático é aquele que apresenta o maior número de habitantes. Sim, sim, sim. Mas, olha, não é, preste atenção, não é porque ele tem três países, não, viu? É pela questão da quantidade de habitantes. Olha, a China tem um bilhão e trezentos mil. A Índia tem um bilhão e cem mil. Observe que Estados Unidos está nos milhões, Indonésia está nos milhões, Brasil está nos milhões. Então, a gente vê que a China e a Índia têm uma grande proporção. Oi, pode perguntar. Tia, acho que se fosse a América, né? Sim, tá? Então, com relação à nossa vida de hoje, dúvida? Oi? Não. Não. Juntando só o China e a Índia, o continente asiático tem dois bilhões de habitantes, né? Isso, isso, exatamente. Então, ó, pra gente encerrar, vou fazer a chamada, mas só pra concluir. Na aula de ontem, passei a página 73. São questões só de marcar. Quem não tem livro, quem não tem livro, veja uma forma de alguém lhe enviar foto, da atividade pra você fazer. Quem tem livro, ou responde no livro, ou responde no caderno. Eu quero essa atividade. A gente, eu mando... Eu quero... Eu mando lá no class, né? É, eu... Envia lá no class. Eu quero essa atividade enviada antes do prazo. E eu vou prestar atenção na aula da próxima semana. Eu vou prestar atenção. Tá bom? Gente, mas só pra você estar me vendo aqui, o class é só pra colocar uma pasta, né? Pra gente colocar a atividade. É da aula de hoje. Onde tá o link da aula de hoje é a pasta da atividade. Eu vou só modificar o nome depois, tá? É na mesma pasta. Tá bom? Então, vamos lá para a chamada pra encerrar a nossa aula de hoje. Mais uma vez. Tia, 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 tia. Repetição, por favor, pra mim. Repito. Qual é a página mesmo pra eu poder anotar de novo? 7 e 3. Olha a sua agenda. Deixe de preguiça. Bora lá. Mais uma vez a chamada. Ana Beatriz. Aqui. Ana Júlia. Ana Lara. Aqui. Caio. Caleb. Davi. Aqui, 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 aqui. Tia. Guilherme. Ricardo. Francisco Ricardo. Riquelme. Presente e bonito como sempre. Oh, coisa linda. Ícaro. Isadora. Presente. Johnny. José Lucas. Presente. Matias. Adielle. Eduarda Moraes. Presente. Maria Fernanda. Presente. Maria Fernanda. Paulo Rafael. Travou. Paulo Rafael. E Yuri. Pronto. Então, vamos. Ô, tia. Espera, não chamou o meu nome. Quem foi que falou? É o Nicolas. É o Nicolas. Nicolas. Ô, Nicolas. Número 8. Número 8. Pronto, bebê. Tia, eu sou qual o número, tia? Quem está perguntando? Está perguntando. Fernanda. É o 18. Bom? Então, meu povo. Vamos encerrando nossa aula por aqui, ó. Tenham um bom dia. Aproveitem um dia para fazer as atividades atrasadas. E, ó. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo.